Música Fala galerinha do Youtube Ladies Parda de volta No Pokécube com a companhia do Lorde E aí Lorde E aí galera Por que você jogou esse bicho na minha frente? Para a tua visão Isso é mal Deixa eu botar a minha armadura Eu acho que eu fico feinha com essa armadura Tá, vou bater no Ratatá Maldito Você vai para o inferno Lorde Jesus castiga Menino mal Galerinha, no episódio de hoje Eu decidi fazer uma coisa Eu tinha guardado alguns pokémons lá e esqueci de trazer Mas tudo bem, não importa Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse daqui é o meu bonitinho Pikachu Eu vou tentar capturar mais um Pikachu, né Lorde? A fêmea No caso tem que ser uma fêmea A gente vai botar eles dois para namorar Para fazer um Pichu E dos dois Pikachus Eu vou fazer a Pedra de Revolução A Leia é tão censurada Vou botar eles para namorar Ah, você quer que eu diga o quê? É verdade Não, vai, para É por aqui, você está indo para o lado errado Ah, rapaz, eu vou para onde eu quero Mas o deserto Maldito O deserto é para cá Cabeçudo Gente Ele gosta de me deixar vermelha Esse maldito Vamos, vamos É bom que ele se perca, galera Para onde é a pôr do deserto, rapaz? Vai, me segue Eu estou vendo essas trepas nas árvores aí Não é caco, hein Eu estou atravessando Porque ali do outro lado está o deserto Ah, o deserto ali Só você olhar no mapinha Que você já vai ver o deserto Ah, agora dá De longe não dava Ah, galerinha Eu esqueci de um detalhe Bota de manhã Não, a gente vai gravar à noite É? Não pode gravar à noite não? Ah, então deixa, vai Pois não Esqueci desse porém Não, mas de noite é da hora É da hora, é? Então vamos procurar Pikachu E tem Pikachu de noite? Sei lá Não sei Então tá bom Ah, galerinha Porque O vídeo fica melhor Fica mais bonitinho Não, a iluminação fica melhor É, fica tudo melhor, né? Fica gostoso, né? O Lorde costuma dizer Que a minha mania de falar Que uma coisa é gostosa Que eu não posso usar Essa palavra pra tudo Mas é É papo, não Essa expressão, né? Sim Você tá usando a expressão Você tá usando a palavra Com expressão Então você tá usando a expressão É gostoso E porque gostoso aqui Pra mim É só Se for coisa experimental Que entra na boca E você experimenta Sabe um suco Um suco gostoso Uma comida gostosa Você nunca ouviu a expressão Dizer Vamos bater um papo gostoso? Isso soou pra mim Como se fosse uma coisa Muito interessante Meu Deus Ele hoje está com a mente Poluída, galera Ah, é E o que é um papo gostoso? É um papo legal Um papo Feito esse que a gente Tá tendo aqui Tá sendo um papo gostoso Não Tá sendo um papo produtivo Um prapo Um prapo? Eu falei prapo? Eu falei papo Tá sendo um papo Acho que Ó Existe Papo produtivo Existe papo legal Mas gostoso Eu nunca experimentei Cadê o laguinha? Olha Você tem esse aqui já? O que? Esse aqui ó A primeira do Não Eu ia até pegar ele Eu esqueci de mim Os pokebolas Só trouxe duas Eu tenho uma Eu tenho uma Não, eu tenho duas Não, eu quero mais mais Esse aqui Se você quiser tem Pega ele Eu tenho duas Capturei Pronto Eles tem vontade Contra Electricidade Cara Mas naquele que Teu bicho vai perder Pra esse daí Nossa O meu não tem Nenhum ataque Que pega nele É porque Ele é terrestre E o meu é léreo Entendeu? Perdeu com um bichinho Desse tamanho Ah tá Até parece Então bota Teu Teu Pikachu Pra soltar Só raios Trovão nele Pra ver se Você vai matar Eu não Que eu não sou besta Vamos à procura Dos pikas Chus Pikachu 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 Do que você gosta? Olha Aqui Olha Um 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 Como é o nome Desse bichinho aqui É o Mudkip Deixa eu pegar ele Pega É o Mudkip O Mudkip Agora eu preciso de Pokébola Gastei minhas duas Eu tenho Eu só tinha duas Você quer? Quero Esse Mudkip Não é um que a gente pode escolher Pra começar? De começo Você me deu a Pokébola Você me deu a Pokébola? Eu te dei duas Ah, ele tá aqui Galera Eu tenho Três Pokémon Dos Pokémon Iniciais Agora Eu queria encontrar Um Charmante Será que é no Hell Que encontra dele? Nossa Levei uma porrada Do Votorby Será que ele vai explodir? Todo mundo te bate Anotou? É É o amor O amor É inexplicável Pikachu Meu filho Cadê você? Vai descobrir Scooby-Doo É Não O nome do É o Salsicha É o Salsicha Scooby-Doo Meu filho Cadê você? Eu gostava muito Eu gostava muito Eu gostava não Eu gosto ainda Tem um filmzinho deles lá Não é? Aquele que eles foram Pra uma ilha Gostrosa Era pra ser uma ilha tropical Natural Agora eu só não gostei Naquele que O vilão Na verdade Era o Scooby-Doo Scooby-Doo Sim Você sabe o Scooby-Doo? Sim É o pequenininho Sim Eu gostava do Scooby-Doo Desde aquela vez Acabou com a minha infância É aquele pequenininho Toda vez Quando tinha alguma confusão Ele Bora lá Vamos bater Vamos bater Bora O pessoal segurava ele Assim pelas costas E não deixava ele Ah galera Todo tipo de Pokémon No deserto Menos Pikachu É a mesma coisa É a mesma coisa De falar De Caverna do Dragão Se O que é que tem Caverna do Dragão Caverna do Dragão É que você Tem dois finais Que um dos finais É quem era o vilão O tempo todo Era o Era aquele velhinho O senhor Dos magos O mestre dos magos Aham O mestre dos magos Era o vilão Esse tempo todo Eu não vi Eu vi o final De que todos eles Estavam mortos Tem dois finais E um deles Acho esse daí E o outro É que O melhor vilão E só quem sobreviveu Foi Eu acho que foi O meninozinho Que foi o neve Foi ele Pikachu 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 Nossa Preciso de uma fêmea Só tem macho aqui Só tem macho Você precisa de uma fêmea Você é macho também Sim O meu é macho Não tem nem uma fêmea Só tem macho Ah Fui galera Ô Pikachu Você tá loucão Soltei a pokebola Em vez de soltar Olha mais Daqueles bichinhos Vamos tentar Meu Pikachu Com o Teodito Teve gente Que falou Que o Teodito Acasala Ah mas o meu é macho Não vai dar Vai crachar No caso O meu Pikachu Teria que ser fêmea Pra casalar Com o Teodito Sim 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 Pra casar com o meu Dito Porque o meu Dito É macho Isso Porque O Dito agora Tem sexo Ai por isso Que estaria crachando Pronto galera Encontrei aqui Só que não Fufo Porque só tem machinho Machinho com machinho Ô Leide Ah é Tu teria que Nascer um pichou De uma vez Mas uma vez É pra ter o Raichu Como assim Se você capturar um Agora você vai ter o Raichu E eles vão namorar Macho com macho Não Mas você vai ter o Raichu Você pode evoluir um É Isso é Eu mostrei a pele de evolução Então tá galera Vamos pegar esse daqui Nossa Ele descobriu que eu ia pegar Ele descobriu que eu ia pegar ele Ele Toma Ele tá apanhando agora é tu Eu peguei a Pokéball Sei lá Eu acho que ela explodiu Não Peguei não Peguei não E ela sumiu Aqui ela Cadê Ah tá Escondida Sempre encontro Esse Pokéball A segunda vez Quem encontrou Pokéball Não Aquela primeira vez Foi no fundo do mar Que eu tinha perdido Foi Nossa Tava difícil Encontrar aquela da livro Bom Só tinha o clube do bolinha ali Não tinha nem uma luluzinha junto Eu preciso de madeira Pra fazer uma orquimente E eu esqueci de trazer Ô Leide Leide Diga Você tem aí? Você Você tem que parar com essas maninhas Eu vou salvar suas vidas quantas vezes Quantas vezes? Quantas vezes for necessário Porque eu sempre Fiz agora Só tinha madeira Sim Deixa eu mostrar pro pessoal Eu vou fazer Essa aqui Deixa eu tirar Aqui galera Stone E uma redstone no meio Isso aqui galera É o Ney Viu? Não é Tome Ney Itens não Ney Note to Not Itens O mod que ensina a fazer Os itens Ah Os itens Antes que alguém veja Está usando Os itens Não estou Isso aqui se chama Ney Tá aqui a pedra de evolução Eu vou liberar Cadê o Pikachu? Eu já peguei ele de volta Esse aqui que tá mais fraquinho Esse tá mais fortinho Então esse aqui Vai ficar comigo E vamos usar a pedra Nesse daqui Vai virar um Raichu De level 5 Ok Beleza Eu tenho Raichu de level 5 Coitado Para ele não se sentir Mais importante Do que o Pikachu Ah galerinha Então Eu queria E vou continuar Tentando Um Pikachu Fêmea Para namorar Com esse bonitinho Aqui E eu consegui O Pichu Para ficar A família completa Hoje Ela vai ficar Mais ou menos Completa Não está completa Olha tem Três ataques Família Para dar metade Isso Que bonitinho Então Falta de aprender Mais um ataque Mais um ainda Então é isso aí Fazer o que Né Lorde Nossa missão Não foi 100% Cumprida Por falta De fêmeas No recinto Bom Então é isso aí Pessoal Valeu Até a próxima E fomos Transcrição e Legendas por Quintal